Cabarim com o Mar Paureiro, ao vivo. Cabarim, onde você é convidado a entrar. Cabarim, onde você é convidado a entrar. Pois o que aconteceu quer se repetir. É uma grande caretice se fechar e não deixar fluir. Nossos beijos eram fortes demais para serem esquecidos à toa. Nossos lábios dançavam jaz entre uma chama ruim e outra boa. Nossos beijos eram fortes demais para serem esquecidos à toa. Nossos lábios dançavam jaz entre uma chama ruim e outra boa. Nossos beijos eram fortes demais para serem esquecidos sem pis. Nossos lábios dançavam jaz entre uma chama ruim e outra feliz. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão Canal 10. Também via tvredepetrópolis.com.br pela internet você assiste em tempo real o programa. Temos também youtube.com.br que é um site que é um banco de dados do Camarim onde você assiste os programas anteriores. E também facebook.com.br Sempre Camarim Programa. O site também é camarimprograma.com.br Na verdade programa vira verbo nesse caso. Camarim Programa isso, programa aquilo. Camarimprograma.com.br Bem, nosso convidado especial de hoje, ele é músico, saxofonista, flautista e professor. Ele também é engenheiro eletrônico e analista de sistemas. Mas a sua paixão pela música levou a desenvolver projetos na área da arte e assim trilhar outros caminhos. Estudou flauta transversa com Igor Levi, saxofone com Mauro Senizzi, Daniela Spielmann, Eduardo Neves, Afonso Claudio e Marcelo Martins. Fez harmonia e improvisação com Alexandre Carvalho no Centro Young Guest de Aperfeiçoamento Musical no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos estudou improvisação para o jazz na Universidade de Louisville, no Kentucky. Participou também de workshops com renomados músicos e instrutores do cenário do jazz contemporâneo norte-americano. Foi integrante dos distintos Foz Quarteto e Jump Trio, grupos instrumentais especializados em jazz e bossa nova. Participa também de duos com os tecladistas André Mendes e Cleiton Teixe e também com o violonista João Vicente. Nosso convidado também leciona flauta, saxofone, harmonia e improvisação. Falei demais. Ele falará sobre a sua carreira dentro de estantes aqui no Camarim, onde o artista se revela. Não sai daí porque você também é convidado a entrar no Camarim. E aguarde para ver revelado aqui o nosso convidado de hoje. Até já. Frio porque na época que eu fui à Rússia era justo um pouco depois da caída do muro. Era um momento na Rússia estava muito, muito esquisito, muito especial. Era um instrumento para acompanhar as canções. Tem muito pouca coisa escrita para a guitarra. A guitarra normalmente era popular. Então a vihuela era um instrumento que se tocava na corte, um instrumento culto. E você acaba de entrar no Camarim, onde o artista se revela. Pois é. E o nosso artista de hoje é o músico amigo Cláudio Marcolino. Meu querido, seja bem-vindo ao Camarim. Muito prazer estar aqui. Pô, prazer meu. A gente conversou desse projeto, se esbarrou na rua aí há um ano. Quanto tempo atrás? Quanto tempo tem Camarim? Camarim? Faz três anos, mês que vem. Não, esse mês, 9 de abril. Quando você estava começando o Camarim, você me falou que ia começar. Vamos fazer um dia. Eu falei, vamos lenta lá, o que você quiser. Super prazer estar aqui. Prazer meu. Em qualquer momento é sempre bom. A gente fala de política, de futebol e obviamente de música. É o que nos une, principalmente, é a arte. E como é que foi essa história de você, de repente, resolver fazer arte? Porque você foi pra uma área muito exata, né? Tecnológica. Tecnológica. Tecnicista. Eu lembrei, alguns dias atrás, eu lembrei de um acontecimento na minha vida. Esse primeiro filme que eu assistia no cinema. Eu tinha cinco anos. Se eu perguntar isso pras crianças, ah, fui ver Mickey na terra do sei lá o que. Fui ver Superpoderosas, não sei o que. O primeiro filme que eu vi, Aurier, foi Help dos Beatles. Help dos Beatles. E te marcou? Em 1965, 1966. É, eu tentei fazer um resgate por que disso. E consegui mais ou menos lembrar que quando eu era criança, bem criança nessa idade aí, cinco anos, quatro, cinco anos, um amigo meu, vizinho, fez uma festa de aniversário e contratou um conjunto pra tocar coisas de Beatles, Rolling Stones, anos 60, sei lá. E coisas de provavelmente Jovem Guarda também, Os Incríveis e Renato e Seus Blue Caps, sei lá. Coisas, obviamente não lembro do... Mas aquela coisa da música ao vivo me encantou, sabe? As crianças iam brincar e eu ficava ali do lado dos caras, vendo o que é isso, que som é esse de guitarra. E aí, obviamente, o contato com Beatles mudou o negócio todo, né? Então, essa é a minha história... Você é um beatomaníaco? Você se considera? Não, 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 não. Ouvi muito e fui migrando, né? Entre Beatles e Stones? Beatles. Pergunta de... Idem. É, não, porque as coisas mais melodiosas, né? Então, a música foi migrando, assim, os estilos, né? Então, voltando a sua pergunta aí, como é que isso juntou, como é que isso apareceu? Na verdade, acho que nunca separou. Eu tive, assim, um histórico, como você falou, muito orientado para ciências exatas. Além dessas mentiras que você falou de mim aí, de dar aula, de ter estudado nos Estados Unidos, eu dou aula de matemática também. São mentiras? Então... Pseudo mentira, né? Mas, então, eu dou aula de matemática também, sou apaixonado por matemática e por física também. Você curte? Isso. Então, essa coisa da tecnologia, o problema é a gente ficar refém da tecnologia, né? Tem tecnologia demais para as coisas. Tem todas as coisas. Não sei o que o Marinho tem um monte de tecnologia, né? Fogão de casa tem tecnologia. E... Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que, principalmente, eu costumo dizer que eu me apaixonei por vários instrumentos, namorei alguns, acho que você sabe, né? Mas, quando a gente se conheceu, eu nunca tinha... Flauta. Nunca tinha tocado um saxofone. Eu comecei a tocar saxofone com 44 anos. Então, o que eu digo é que eu me apaixonei por vários instrumentos, brinco, violão, bem brincadeiros, toquei baixo, um conjuntinho de rock, e um pouquinho de piano, sem fazer os acordes, horrivelmente, né? E, assim, estudei um pouquinho mais flauta, quando eu fui estudar, aprender, ler, aprender um pouquinho de harmonia, isso já com uns 30 e poucos e tal. E eu digo que eu namorei vários, e quando eu conheci o saxofone, aí eu casei, casei totalmente. Você teve identificação maior com o saxofone. Isso, e a questão do jazz também, né? Você é um apaixonado pelo jazz? Isso, eu fiquei depois de velho. Não era? Não, não ouvia jazz. Você ouvia o quê? Rock progressivo? Eu ouvia rock progressivo. O que eu ouvia era... Ouvia ou ouvia ainda? Não, ouço ainda. Ouço ainda. Não rompeu com rock progressivo. Não, mas assim, é... Tem gente que rompe e vira jazzista, ou pra outro gênero, né? É, eu diria que eu sou bem jazzista, mas assim, de vez em quando escuto, né? O que você ouve? Acho que assim, de progressivo? É. De progressivo... Ainda. Ainda. Aquilo... aquela velha calça desbotada. Emerson Lacken Palmer, Yes, Genesis, Priunvirat. Eu vim aqui com uma camisa que... É, não é possível não citar... Essa camisa emblemática, eu coloquei em sua homenagem, essa silhueta do Ian Anderson, grande escocês, representante, grande responsável por inserir a flauta no rock'n'roll. É, sensacional. Sujeito emblemático. Emblemático. Você ouve diatro? E essas coisas... O osso, claro. Claro, né? Fiques a bricca, aqualangue... Premiata, você... Premiata foi, assim, um divisor de águas pra mim. Provavelmente foi a coisa que eu mais ouvi. É, pra mim também, cara. Premiata foi apaixonado. Provavelmente foi a coisa que eu mais ouvi. É. Então, eu ouvi premiata a primeira vez na vida... Te influenciou na flauta, o premiata? Bastante. Bastante. Então, é... A primeira vez que eu ouvi premiata foi num programa extinto da Jornal do Brasil. 60 minutos de música contemporânea. A gente não tinha aqui. Não tinha vinil importado. Aí, na Modern Sound, ficava olhando o CD. Custava, sei lá, 30 vezes o preço... CD não. Um LP, vinil, não tinha isso. Um LP importado? Custava 30 vezes o preço de uma aqui. Não tinha premiata aqui. Muita vezes. E eu ficava botando a mão naquele troço. Tem um dia que eu tive um, uma amiga da minha mãe foi pra Europa e trouxe um pra mim. Aí, me deu aquele live em USA. Live em USA. Mal gravado. Mas é maravilhoso, né? Audio horrível, né? Assim, comparado... Exatamente. Mas aquele disco é maravilhoso. Aquilo disco é maravilhoso. Aquilo, pra mim, foi um... Cara, isso aqui que é demais. Assim, eu estudava ouvindo aquilo. Celebration. Dovequando. Que... Pô, viemos a tocar com o seu filho acompanhando. Um grande... Daniel Marcolino, um grande abraço. É uma outra coisa que ajudou bastante essa questão da música foi a casa, né? Porque todos... O Daniel tocou contigo lá no Lumen, saudoso. O Caio, acho que estudou contigo flauta um pouquinho. Ah, exatamente. Alguma coisa super musical. Estudou violino. O Caio, estou violino. A Helena, começou a estudar um pouquinho de piano, um pouquinho vestibular. Tá super dedicada. E o Gabriel. E o Gabriel tem um talento musical absurdo. Eu tenho que te mostrar o beatbox dele. E ele vai pro hip hop? Ele tá... Eu não sei, cara. Ele escuta um monte de coisas diferentes. Ele é super, ele estuda bateria e canta no coral lá no CP. O nome do beatbox, que maneiro. Putz, eu vou mostrar pra você depois. Tem que trazer ele pra dar uma canja no camarim. Ele se amarra pra caramba. Então, isso assim, a gente fazer música em casa... Acho que você lembra? Meu primeiro trabalho jazz foi um trio com os três. Lembra que você deu uma canja com a gente? Lembro, lembro com os filhos. Então, e ali foi quando eu comecei a brincar de jazz. Então, o que aconteceu? Rapidinho. Vou tentar fazer uma cena aí. Eu de 20 anos, ou de 15 anos até os 40 e poucos. Poucas coisas novas aconteceram de progressivo bom depois de... De que ano? Final dos 70? 70, 80. O que que teve em anos 70? Não, não. 70 até meados. 70 quase o tempo todo, né? Até 77, por aí. É. 78, né? É. O Animals do Pink Floyd é tipo 78, né? Não lembro. Não sei. Por aí. O Choiry é 75, 77 o N. Então, aí começa a ter umas coisas assim mais... Umas coisas assim mais comerciais, né? Assim... Não que isso seja ruim, mas assim, é diferente daquilo que a gente gostava de ouvir, né? Dois gêneros, assim, acho que foram responsáveis, assim, por invadir o mainstream, né? Eu acho que o... a dance music, né? É possível. Probado. A dance e o punk, o punk rock, que chegou de enxurrada na Inglaterra e aí o progressivo começou a cair. E a característica do progressivo, aquelas suítes super longas e tal, isso não cabe... Exatamente o tempo também. Isso não cabe no rádio. No Times Money. No Times Money, né? No Times Money. É verdade. Né? Então essa coisa virou, começou a ter assim, tipo, o hitzinho do Yes. É. Owner of Lonely Heart. Que chato aquilo, né? É. Uma música bonita, mas... Não tem nada a ver com... Descaracteriza comparado com a obra. É. E assim as coisas... Então, e nisso, meu estudo de flauta me levou a ouvir outras coisas, comecei a ouvir erudito. O que é que você ouviu? O que que eu ouvi é... Bar. Eu ouvia bar, óbvio. Bar a gente tem que ouvir. Eu ouvia Mussorgsky. Mussorgsky. Isso talvez tenha uma influência do Emerson, né? Sim. Do quadrozinho de edição. Não. E ouvi... Comecei a ouvir coisas diferentes, tipo Ravel e Debussy. Que assim, com harmonia, um pouco... Que a princípio me... Criava um desconforto, né? Aquela coisa assim, meio que... Dominante que não resolve. Coisa que para ali e não resolve. Temção o tempo todo. Uma tensão que você não ouve no barroco. Exato. Um troço mais... No período clássico. Mais resolvido e tal. Comecei a ouvir essas coisas. Paganini, um pouco... Com a conta das obras de violino. Comecei a procurar outras coisas. Porque aquele progressivo... Não tinha mais nada. Ouvir... Sei lá... Brain salad surgery. 7 milhões 426 vezes. E o Life Nessei do premiata... 48 milhões. Sei lá. Furava. Não era CD. O disco começou a furar, né? De tanto que eu ouvia aquilo. Eu estudava. Era vinil. Físico, né? Uma agulha roçando. Eu estudava vestibular ouvindo aquilo o dia inteiro, cara. Você tem um disco de cor na cabeça? Tem, pô. Aí eu comprei o outro, que é o CUC. Que é a versão... Tem a versão americana e a versão italiana. É. Eu tenho os dois. Não sei pra quê. Só por idolatria, deve ser, né? Então... Você prefere a versão italiana do que... Depois ela adaptada para o inglês? Eu prefiro o italiano. Eu também. Doltíssima Maria. Doltíssima Maria. Então, isso... Isso... Digamos que essa carência de progressivo bom... É festa, né? Celebration. Celebration é festa. Isso me levou a procurar coisas novas e até que cheguei no jazz. Aí eu descobri um negócio que eu não sabia que existia na música, de um jeito tão avassalador, que é a improvisação. Isso te fascina? Eu... Não, isso aí... Aí eu casei com a música de outro jeito, né? A ponto de eu... Deu... 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 Essa escala, que no fundo é a mesma coisa, né? O acorde e a escala. Eu falei, caraca, se o cara usar isso daqui... Aí eu comecei a estudar isso, né? Velho, né? 44 anos, 45 anos. Comecei a estudar jazz, 46. E aí eu falei, ah, não, é isso aqui, quero casar com esse negócio aqui. Que legal. Vamos fazer um jazz aí, já que a gente está... Vamos fazer um jazz? Já que você já entrou no jazz. Vamos fazer um jazz. Vamos fazer um jazz. Vamos fazer um jazz. Vamos fazer um jazz. Música Se ensaiar, fica pior. Se ensaiar, fica pior. E Camarim então vai fazer um intervalo e volta dentro de um instante conversando com o Claudio Marcolino. Até já. Música Foi frio porque na época que eu fui à Rússia, era justo um pouco depois da caída do muro. Era um momento onde a Rússia estava muito, muito esquisito, muito especial. Era um instrumento para acompanhar as canções. Tem muito pouca coisa escrita para a guitarra. A guitarra normalmente era popular. Então a vihuela era um instrumento que se tocava na corte, um instrumento culto. Música Estamos aqui conversando com o Claudio Marcolino, músico, saxofonista, flautista e professor. E você gosta de lecionar Marcolino? Marcolino. Pausa dramática, rapaz. É o que eu mais gosto de fazer, sabe? É mesmo? É verdade. É o que eu mais gosto de fazer. Que legal, cara. É o que eu mais gosto de fazer. Você se sente bem? Demais, cara. Que barato, cara. Então tem umas aulas, tem umas aulas que são absurdamente prazerosas. Quando o cara... Tá afim. Tá afim. Eu dei uma aula de harmonia para um cara, o cara foi estudar sax comigo alguma vez, amigo do Daniel. E ele tocava violão. E aí eu fui na casa dele, sempre a primeira aula, eu faço versão demo da aula, que é mostrar o que é que eu... Eu criei métodos próprios de estudar harmonia, de ensinar leitura. Então, pra mim, parênteses rápidos, quando eu ensino pra criança ler, eu cada desenho de nota é um... Por exemplo, uma semínima é um pé. Muda um tempo. Então, assim, às vezes o Gabriel anda na rua, o Gabriel é meu filho, ele anda assim, pé, pato, pausa de dois tempos, pato, pão, uma mínima é um pão, pão, uma colcheia, duas colcheias formam um pato. Então, pato, pato... O feminino... Cara, era muito, muito interessante de criar uma coisa meio... Legal, lúdica. Lúdica. Maneiro. E assim, comecei a usar isso com velhos, velhos como eu, adultos, velho é... Força de expressão. Força de expressão. Força de expressão, com um adulto e com um resultado bastante bom. E o meu método de sax, que eu... Não tenho nenhuma pretensão, nem presunção de ser melhor do que ninguém, mas como eu comecei velho e não tenho talento que tantos outros têm, eu tenho que estudar cinco vezes mais, ou cinquenta vezes mais. Então, eu li tudo que eu podia, fiz tudo que é curso que eu podia, estudei com os caras que você falou aí na abertura do programa, Marcelo Martins e Eduardo Neves. Marcelo Martins, Malsenis... Então, eu comecei a pegar coisas de cada um, assim, o que que eu gostaria de ter ouvido desses caras que eu não ouvi de uma pessoa só. Ouvi uma coisa de um, outra coisa de outra, outra coisa de outro. Então, eu peguei, juntei essas coisas e falei, cara, o que eu queria era não ter tido aula de saxofone, eu queria ter feito um curso de saxofone. Onde que isso é? O que que é diferente de um negócio de outra aula? O cara chega, faz isso aqui, não, eu faço um curso, a gente estuda pra qualquer coisa, né? Eu estudei pra engenharia, eu tive que estudar cálculo, junto com física, junto com mecânica, junto com eletricidade, pelo mesmo tempo. Então, eu fiz um curso, golei um curso com quatro disciplinas, vamos dizer assim. Isso vale pra flauta também, semelhante. Primeiro, a sonoridade. Não adianta o cara ter o dedo mais rápido do oeste com som feio. Som é o primeiro, né? Primeira identidade. Se a gente for no piano, eu apertar o lá e você apertar, vai ser o mesmo lá. Se eu pegar a sua flauta, eu não vou tirar o teu som. Nem ninguém vai fazer o som do Rampal. Isso vale pro saxofone, ninguém faz o som do Dexter Gordon, por exemplo. Então, assim, sonoridade é a primeira coisa. Não adianta você ter o dedo mais rápido do oeste, repertório mais lindo, aquele som feio, som que você não... Então, a primeira coisa é a sonoridade, que você minimamente aprende a modelar o teu som. Então, eu quero fazer um som mais escuro. Eu tenho um som mais baixo, um som com mais subtônio, mais soprado, mais ar e menos som. Ou então, eu quero fazer... De repente, aonde que eu vou tocar? Qual que é o... Faz um clima, por exemplo, você passa pro aluno, quando você fala, por exemplo, um som mais escuro. O que que você toca um som mais escuro pra ele? Um som mais escuro. Então, se eu vou tocar uma balada, se eu vou tocar algo assim mais... Um ambiente mais fechado, um troço mais romântico, um troço menos... Oba, oba. Aí a gente toca, né? Essa componente aerada do negócio. Esse no ambiente do saxo a gente chama de subtom. Abaixo do tom. Então, tem mais ar do que som. Eu tive um professor... Uma coisa cultural, orgânica, né? Eu tive um professor nos Estados Unidos que fazia umas bolinhas. Uma bolinha branca é como se fosse uma bola de encher sem... Só bola. Só tem ar. Isso aqui. Só ar. Depois a bola, desenho todo achurado, todo preenchido, aí é só som. E depois eu começo a misturar as coisas. Vamos botar ar. Isso aí. Ah, é som. Esse clima do negócio. Não adianta eu ter... Peraí, 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 porque você sente um som flat, um som frito. E um clima mais alegre. Um clima mais alegre. Sei lá, fazer um bolso, um negócio assim. Show de bola. Então, essas coisas, isso é sonoridade. Sonoridade. Então, ralei. Ralei. Isso aí não está a digitação. Sei nada disso. Nada disso. Está aqui. Sei que eu escuto a Getro, sabe que é as coisas que o moço faz lá com a flauta, né? Então, essa é a primeira matéria, voltando o negócio. A segunda matéria é a técnica. Primeira é a sonoridade. A segunda é a técnica. Obviamente, aí entra a escala. Aquelas coisas todas, igual a non, a gente tem aquelas coisas. Tem que aprender a escala. Porque a escala é maior, menor, 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 maior, maior. E os exercícios de dedo para o seu dedo, igual a todo mundo que toca qualquer instrumento, alguma independência dos dedos para você executar as coisas técnicas, né? A terceira seria repertório. Porque não adianta o cara que é rock'n'roll. Eu disse, não, bicho, olha aqui, vamos estudar Coltrane. Pô, bicho, eu não gosto disso aí, não. Então, a gente cria um repertório que seja minimamente adequado ao gosto. Para os dois, porque para mim também tem coisa que eu não consigo, desculpa, não consigo, não consigo, não consigo. Aí é mais cara, a aula é mais cara, a aula é mais cara, a aula é mais cara. Então, esse tipo de coisa. Então, a gente cria um repertório e aí eu monto uma coisa mais ou menos progressiva do cara, começa por isso, vamos fazer essa frase, aprender o tom da música, aprender as escalas associadas, campo harmônico, esse tipo de coisa. E o quarto é a educação física do negócio, que é o divertimento do cara. Aí você toca o que você quiser, harmonia e improvisação. E agora, dentro daquele repertório, agora toca o que você quiser aí, improvisa em cima do negócio, que é a parada da criação. Então, assim, eu tenho conseguido, por exemplo, sem que está teoria. Aí eu começo a ensinar a teoria dentro desse módulo de ensinar a leitura de um jeito bem suave. Você usou um termo aí, quando eu falei dos papos, qual foi o lúdico. Começo a ensinar a leitura de um jeito lúdico, a gente vai brincando com aquela música, está vendo essa música aqui, essa bolinha aqui, essa bolinha de dois tempos, essa música que você gosta, está vendo? Ah, isso aqui chama uma mínima. Está vendo? Esse G que tem aqui, isso aí é acorde. Ah, mas nosso instrumento não faz acorde, nosso instrumento é de melodia, mas eu preciso aprender? Precisa. Ah, vou tocar Otton Livres com o Marco Auré? Qual que é o tom aí? Ah, bom, então se eu vou brincar aqui de improvisar, fazer umas imundícias aqui improvisando, eu tenho que saber o acorde que ele está fazendo para eu fazer. O G é que notas que eu posso passear para aquilo. Então, aí o cara até se desperta para o estudo de teoria de um jeito mais na brincadeira, mais na... Eu queria te perguntar uma coisa, se você explicasse até aos telespectadores a questão dos naipes, dos saxofones, da escola, você trouxe só o tenor. Só o tenor. Você tem a preferência por essa tessitura? Eu tenho, eu tenho, justamente pela tessitura. Eu acho que tem umas notas que me doem, no sentido bom, o grave desse instrumento. Então, por exemplo, óbvio que o barítono vai mais grave do que isso, tem sax. Mas também não tem a extensão lá para cima, para o brilhante, né? Então, exato, exato. Então, tem, obviamente, que tem instrumentos mais graves. Então, quais são, para a gente esclarecer os naipes? Maurício, se a gente for falar das coisas incomuns, a gente vai achar uns 10. Mas, assim, no mundo mais trivial, os mais comuns que você vai achar aí são tenor e alto. Tenor, alto, barítono. Soprano. E o soprano. Soprano. Esses quatro são os mais comuns. São os comuns. Além disso, você vai achar subcontrabaixo, baixo, gravão, instrumentos que você entra no instrumento para tocar. Sério, mas é mesmo. Você não pega o instrumento no colo, o instrumento fica no chão, você entra no instrumento, pega a sua cadeirinha e fica preso no chão. O instrumento é um tamanho, vou fazer esse pé direito aqui, estou exagerando um pouco. O instrumento é de 1,80m de altura. Você entra no sax baixo para tocar. E tem sopranino, desse tamaninho assim, mais agudo que soprano. Aí, assim, é uma tessitura, um troço muito específico. Então, a minha paixão pelo tenor, eu acho que tem a ver... Você acha que é mais versátil de todos? Acho que é mais versátil. E, assim, os músicos que me bateram mais na cara foram tenoristas. Tenoristas. Tipo, Coltrane. O alto é muito... Ah, desculpa. Tipo, Coltrane tem mais... Dexter Gordon, Sonny Rollins. The Bird? Hein? O Bird? Alto. Ah, é alto. Charles Park é alto. Charles Park é alto. Charles Park é, assim, provavelmente o maior... Autista. ...fraseador. Autista é... Autoísta, vamos dizer assim. Maior fraseador da história do jazz. Charles Park é. Contra-autista. É, mas, assim, é uma sonoridade um pouco diferente pra mim. Ele tem muito ataque pro rock'n'roll, né? Tem, tem, tem. Tem, assim, o fraseado dele é muito denso, né? Mas, assim, a coisa que me machuca, no bom sentido, é o som, assim, por exemplo, o som de Dexter Gordon. Dexter Gordon. É, tem uma opção, né? Muito grave. Você já viu, você já viu, você que é artista na Essência aí? Round Midnight. Sim. Então, é o Dexter Gordon que trabalha na... É, que coisa linda. O som do cara é uma coisa linda. O som mais copiado dos jazzistas. Não é exatamente o melhor, mas, assim, é um som mais lindo. Então, esse som me... Eu comecei tocando alto. Quando a gente tocou junto lá, dez anos atrás, eu tocava alto. Não tinha tenor. Você tocando flauta, a gente tocando lá com os meninos lá em Itaipava, eu tocava só alto. E aí, fui assim, quando eu fui escutando, acho que muito pela influência dos caras, que eu tava escutando, né? E os brasileiros aí, que me deram aula de alto, me deram aula de tenor. Tenor. Eduardo Neves. Eduardo Neves. Marcelo Martins. Marcelo Martins. Dani Spilman, que foi minha querida mestra, assim, mais do que professora do negócio, assim, foi, sabe? Aquela... Um beijo pra minha professorinha amada. Afonso Claudio, que foi... Um cara super importante aí na minha carreira, vamos dizer assim, me deu muitos toques. O cara que estudou nos Estados Unidos também, sabe? O cara, assim, não sonho tanto com a música, que você pode se decepcionar. É verdade, né? Legal. Então, esses caras todos, esses caras todos são mais tenoristas. Então, me aproximei muito. E a sonoridade do tenor, pra mim, é som, né? Você falou essa coisa de dar aula, quero até fazer, assim, um depoimento. Eu gosto muito de dar aula. E, assim, eu, essa semana eu recebi, uma pessoa me adicionou no Facebook, músico. Eu aceitei e tal, assim. E aí, depois, ele deixou um recado, que você me deu aula, 15 anos atrás. E foi muito bom. Foi o meu primeiro contato com a música. E me marcou demais isso. Foi a partir daí que eu passei a tocar. Eu fiquei super emocionado, assim. Um depoimento que não tem preço, né? 15 anos depois, você vê um músico. E aí, ele me passou a obra dele, muito legal. Um vocalista de hard rock, assim, pop. Muito bacana. E aí, você pensa, fala, pô, há 15 anos atrás, você deu aula pra uma criança. É um retorno, né? É um retorno isso, né? Isso é um retorno fantástico, né, cara? O objetivo do professor é conseguir isso, né? Isso, o cara, o cara, então, eu comecei falando aí, a gente entrou por outro caminho aí. É quase impossível isso não acontecer, né? Você falando e eu, é muito difícil pra gente não ir lá pra... Mas eu comecei a contar a história do amigo do Daniel, que eu fui dar aula de sax. Ele tocava violão, tentar resumir aqui. E aí, eu dei 10 horas de aula pro cara, olha, seguidas na casa do cara. O cara pegou o violão, o cara tocava pra caramba. Pega uma peça daquela lá de Ernesto Nazaré, Odeon, Obrejeiro. O cara fazendo aquilo no violão, naquela baixaria toda. Eu falei, pô, bicho, eu não posso te dar aula de nada. Você sabe tudo. Ah, mas eu queria ver como é que é a harmonia de jazz. Eu queria estudar um pouquinho de saxofone. Como é que é a improvisação. Falei, beleza, então vamos fazer, pô, faz um lá menor 7 aí, por exemplo. Não sei. Ah, como assim, velho? Como se toca brejeiro, machiste, sei lá o que, com essa perfeição, não sabe o que é um lá menor? Não sei, cara. Eu safino o violão e vou fazendo. Não, ele estudou. E aí eu comecei, não, quero mais harmonia. Só comecei a falar pra ele, como é que monta acorde. Por que que esse acorde combina com esse, com esse não. O cara assim, o cara foi, o cara assim, emocionado. Caraca, por que que eu não soube disso há 10 anos atrás? Porque tudo agora passa a fazer sentido. Aí comecei a falar, comecei a falar, ele começou a copiar. E jantei, lanchei na casa do cara. Fiquei lá, 10 horas da noite, fui embora. Um dia inteiro de aula pro cara, né? Que maravilha. Surpreendente, né? Carada. O que que a gente pode fazer mais aqui? Ah, vamos fazer no Brasil. Vamos. Podemos fazer o... Trenzinho do cabelo. Que tom é isso aí? Dó. Dó pra ti. Não, é Dó, você tá aqui, se bemol? Toca aí. Toca, toca. Toca num tom que você... Vou tocar pro equipe melhorar bem isso aí. Trenzinho do cabelo. Amém. 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 Vila-Lobos. São esses monstros, né? Que a gente acaba encontrando depois, né? E a letra de quem? Do aquele maranhense? Ah, é o... Guerreiro Angolá. Famoso. Asa Branca, Luiz Gonzaga... Luiz Gonzaga, esquece do... Ah, eu esqueci do... Asa Branca e o... O letrista do Asa Branca? Meu Deus do céu, tá vendo? Fui falar e esqueci. Todo mundo esquece. Até eu. É... Quem é o letrista do Asa Branca? Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, né? Rapaz, se eu esquecesse ia ser... Isso é grave, né? Mas então, se esses caras... A hora é que, de repente, na minha fase... Rock'n'Roll e progressiva, nem sabia que existe. Nem sabia que existia Dexter Gordon. Tom Jobim, eu ouvia falar, assim... Aí fui... Tocar Tom Jobim, fui pesquisar Tom Jobim. Um troço denso e vasto, né? E... Vila Lobos, né? Radamés... E aí você pega essas coisas, assim, bem feitas, né? Uhum... Então, você pega Dorval Ferreira... Uns caras, assim... Meio lado B do negócio, assim... Mas, assim... Luiz Bonfá... Nossa, que coisa fina, sabe? E... Você curte Bossa Nova? Eu curto, cara. Eu curto. Eu curto. Eu curto bastante, assim... A... A herança harmônica muito interessante que tem ali, né? Se pegar um cara, assim... Luiz Bonfá, que fazia coisas em anos 50... Uhum... Isso a gente tá falando... Anos 50, aqui no Brasil, não tem... Não tem Google, né, cara? Não tem... Não tem MP3, cara. Você falou aí da dificuldade que era pra você conseguir ir atrás de uma música e comprar um disco. E hoje? Pra conseguir uma música qualquer. A facilidade é imensa, né? É, hoje a gente... Do bolso você tira um computadorzinho, acessa lá e a música vem na sua mão. Como um passe de mágica, né? Tem um lado ruim, não tem? Eu acho que tem, né? Aquilo... Porque você talvez não valorize tanto, né? Eu não... Porque as coisas são... As coisas são... Não, e eu não acesso... O estudo hoje, de certa forma, é um pouco mais preguiçoso. Então... Antigamente os caras ficavam tirando os solos de... De... Qual o treino? O verbo que tem aqui, né? É, o cara pega e volta o... Hoje... Volta o vinil, cara. Seiscentas vezes o cara pega uma frase... É, precisa. Você tirando... Dietro, né? Pois é. Anderson tocando... Voltando... O locomotivo. E a fita cassete. E a fita cassete já é um ganho. Passava... Porque assim, não tinha isso em 1940, 1950. Não, não tinha. E a gente tem amigos... Músicos aí que... De repente começaram antes da gente esse... Essa trilha aí... Biruta... Essa saga... O cara pegava lá e... Hoje, cara... Hoje você tem programas free... Você pega o MP3... Troca o tom... Da parada. Você pega e muda o andamento. Ah, aquele solo que é... Aí você pega e muda lá... Qualquer um escreve, qualquer um tira. Isso tem um lado negativo que a gente fica um pouco mais preguiçoso com as coisas, né? Trabalha menos o ouvido. Vou escutar aqui para tirar... Ah, não. Bota ali no... No software. Eu acredito na pessoalidade. Assim, eu não creio que um tutorial, assim, possa servir completamente. Você diz que é um curso online, assim, muito... O que o professor, sabendo da... É... Da necessidade básica do aluno... A gente que... A gente que... A gente que... Instrumento... Instrumento de sopro tem... Um... Um pluszinho aí para esse tipo de coisa, que é assim... A posição do instrumento na sua boca, cara. Às vezes o cara passa as notas, passa o dedilhado lá na flauta ou no sax, a digitação. Como é que você faz um sol? Como é que você faz um sol sustento? Pô, cara, a boca do cara está toda errada. A postura do cara está errada. Né? Então, às vezes aparece, assim, um cara que... Ele já estudou sax vários... Não vou dizer anos, mas estudou muito tempo sem... Ter cuidado com essas coisas básicas. Com isso o cara não consegue uma sonoridade diversa. Você vai ficar escura, brilhante, baixo, alto, fazer dinâmica pra caramba. Tocar com... Isso na flauta existe isso também, né? Se você não tiver cuidado, pô, olha só, cara. Está direito aí o bocal, está certinho. Assim, está afinada a flauta. Pô, não sabia que flauta afina. Pô, velho, como não? Pô... Como é que você vai tocar junto com o piano se a flauta está desafinada? A flauta desafina por 500 fatores. Até pela construção. É, e aqui você... Você mexe na... Mexer muda totalmente o tom. Temperatura... Temperatura... Tem um troço de metal. Um muda... A onda viajando lá dentro, né? A onda viajando lá dentro, né? O cara que toca flauta não sabia que flauta afinava. Essas coisas, né? De repente, no tutorial, o professor que ele teve não ensinou, né? Aham. Pois é. Mas e o que que você tem feito agora, de trabalhos atuais? O que que eu tenho feito? É... A gente está no início de um trabalho com uma galera nova. A gente está montando um quinteto, que aliás tem ensaio hoje. Qual é o quinteto? Qual a formação? A formação, assim, é um batera, uma percussão. Um batera e um percussionista. Um baixista, um guitarrista e aquele que vos fala. É... Pode citar o restante da galera? Os nomes? Claro que posso. David Ribeiro, baterista super irmão, que dá aula lá na Fábrica de Sons também. O David Pattern, percussionista e baterista também. Às vezes eles reveazam lá. O Renato Couto, guitarrista. E o Rômulo Santana, super baixista e um groove arrumado. Então, o que que a gente tem feito, cara? A gente está num período de incubação de trabalho, pegando... Vamos fazer isso aqui com roupagem diferente, sabe? Então, assim, tem umas coisas, assim, escolhidas a dedo. Tem coisas brasileiras. Só instrumental? Só instrumental. A gente está fazendo... A gente está fazendo a RAM de João Donato. A RAM de João Donato. É outro cara que merece todos os créditos aí do mundo, né? Então, com um arranjo todo nosso, sabe? Então, a gente ouviu várias versões, pegou e disse, pô, isso aqui é legal. Essa linha disso aqui mistura isso com aquilo. Vamos experimentar isso aqui. Então, a gente está bem nesse processo embrionário de criação de arranjo. Aí, a gente escreve meio na moda bangu. Vamos fazer isso aqui. Não, isso aqui está ruim. Vamos passar de novo. E a gente está escolhendo peças, assim, ou coisas brasileiras para frente, diferentes. Se a gente, eventualmente, vier a fazer um wave... Não, não é nem tanto diferente, né? Pararã... 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 Então, se a gente resolvia cada coisa dessa que a gente resolve fazer, é diferente pelo contexto que a gente está dando, sabe? Então, a gente faz uma introdução de percussão, aí baixista, antes de começar a melodia, e o baixista faz uma linha de baixo super interessante, com marcação. Então, assim, saiadinho. Legal. E se a gente resolver fazer alguma coisa, assim, mais trivial, um Tom Jobim qualquer, com certeza a gente vai fazer, sei lá, um wave em Partido Alto, um negócio de Garota de Ipanema num sambal. E a gente está pegando coisas de Fusion, que tem poucas releituras, né? Porque se pegar coisas assim de Weather Report, Jaco Pastórios e tal, aquelas coisas assim mais... Mistura um pouquinho do rock com jazz e tal. Tem a coisa do improviso, mas tem um negócio mais marcado, baixo, baixo elétrico, fazendo assim, guitarra com ar e distorção. Acho que vai ficar um troço bastante interessante. E qual nome, dá nome? Já não tem nome ainda. Já não tem nome? Não temos nome. Aceitamos sugestões. Estamos fazendo votações semanais, cada dia aparece um nome maluco lá. É assim que vai funcionando. Tem que ser dentro do contexto da banda, né? É. Mas é bacana, então, Marcolino. E aulas, então, você dá aulas particulares? Você quer deixar um telefone? É 992236696. 992236696. Cláudio Marcolino no Facebook, se quiser me achar. Aulas na Escola de Música Santa Cecília e na Fábrica de Sons também. Além das minhas aulas. Estou curtindo muito fazer isso aí. O Caio assumiu a empresa lá, né? Falei que vendi a minha parte pra ele. E ele tá tocando a parte, a parte marcolina lá da empresa. Continua, o Jem continua lá e eu tô dando aulas. Aulas de tocando e... E você, então, engenharia, você parou completamente? Completamente. O que me resta disso aí são as aulas de Física e Matemática. É. É. Que você curte... Muito. Então, a aula é o meu barato. Acho que é assim... Pra você, como é um... Uma cena de teatro que você vibra naquela parada. Quando eu tô dando uma aula e essa coisa é... Principalmente assim, improvisado. Que surge um negócio, assim, às vezes chega um aluno... Eu tenho um aluno de guitarra. Que eu dou aula pra ele de teoria. E de harmonia. Eu não dou aula de guitarra. Não sei tocar guitarra pra dar aula. Mas aí ele quer aprender a improvisar. Quer... E aí ele chega lá, cara, com uma frase. Toca aquilo pra ele. Olha pra ele. Caraca, que troço maneiro isso aí. Vamos escrever. Cara, isso aqui é um trecho da minha enorme melódica de não sei o quê. Aí começa... Onde eu posso usar isso aqui? Ah, posso usar isso aqui em... sei lá... Dominante... Dominante sustenido 11. Lídio B7. Dominante B13. Posso usar isso aqui em acorde meio diminuto. Posso usar isso aqui na escala alterada. Um pedaço da minha enorme melódica. Por cabe nesses... Aí você começa a tocar. Isso pra mim é um... É como se fosse um improviso dentro da aula. Criação na parada. E o cara... Aí o cara que não compreende o contexto, digamos, harmônico... Faz esse acorde aí. Sei lá. B7 alterado. O cara faz... Eu toco a frase... Pô, que interessante que ficou isso. Aí você compreende. Começa a entender por que o cara faz aquele solo e aquilo soa tão genial sem ter um milhão de notas. Pega mais o Davis, por exemplo. Se você ver o improviso do cara com poucas notas... O cara usa aquela nota certinha, uma frasezinha de quatro notas... Não é um... Não é um... Dó, Ré, Mi, Sol. Não é isso, cara. Mas elas entram perfeitamente bem. É, tudo certinho as notas. Aquela nota longa... Sobretudo a fase cool jazzística dele, né? Blue and Green. Aquele álbum Kind of Cool... Kind of Blue, desculpa. Cool jazz, né? Kind of Blue, que tem... Cannonball, Cool Train... Mais três, muito legal. Eu queria que você falasse... Eu não sei quanto tempo temos de programa. Tem mais quanto tempo ainda? Três? Quantos minutos? Dá pra você resumir em dois minutos... Um minuto. Tá. A sua paixão pelo xadrez. Você que é o campeão mundial. Não, quem sou eu? Então, xadrez... Resumir minha paixão pelo xadrez é uma paixão como... Eu sou muito passional, né? Eu sou muito... Me dedico muito às coisas. Então, quando eu vou fazer... Quando eu resolvo estudar saxofone, estudar jazz... Vou pros Estados Unidos estudar jazz. Quando eu vou... Mergulho de cabeça. Vou mergulho de cabeça. Quando eu vou jogar xadrez, eu sou gay, sul-americano, em Buenos Aires. Então, quando eu vou fazer um negócio, eu faço... Quando eu quero estudar, eu estudava pro trabalho. Eu comprava dezenas de livros. Eu estudava compulsivamente. Um pouco compulsivo uma coisa. Um termo que define bem isso daí. Então, essa... De certa forma, eu tive uma compulsão pelo xadrez que, pra mim, é uma coisa fascinante, né? É algo fascinante. Apesar de ser aquela calmaria aparente, é uma violência tremenda com o seu âmago. Por quê? Porque você sofre quando você joga mal. Você sofre. Uma partida de nível dura, em média, quatro horas. Aí, você fica com aquela angústia do negócio. O que que tem disso? É que você gasta a sua angústia naquilo ali e não se angustia com outras coisas. Quando você está jogando xadrez, você não está pensando que o condomínio aumentou, que você bateu de carro, que você brigou com seu filho. Está ali a sua monoatividade por N horas. E algumas historinhas assim. Eu não conheço nenhum grande jogador de xadrez que teve Alzheimer, por exemplo. É uma ginástica... Um filósofo... Goethe, Leibniz, talvez, disse que o xadrez é a ginástica do cérebro. Você mantém... Os neurônios em exercícios. É, as sinapses, né? Coisas... Exatamente isso. Você pega um cara com noventa e tantos anos jogando em um nível altíssimo. Várias coisas interessantes, né? Você pega uma criança que compete com um adulto de cinquenta anos, de trinta, de quarenta. Mulher junto com homens. Crianças junto com velhos. E... Uma experiência bastante... De novo, voltando às aulas. Dei aulas de xadrez bastante. Trabalhei num projeto aí na Prefeitura de xadrez e educação. Muitas vezes, o xadrez serve como um elemento de inserção social. Então, a gente tem, assim, aquela coisa quase polarizada do que é muito bom em esportes. Não é bom nas matérias do colégio. E vice-versa. Então, esse aqui é joga futebol, mas tira a nota baixa. Esse aqui tira a nota alta, mas não faz esporte nenhum. Então, o xadrez, pra você ser bom no xadrez, você tem que estudar. Entendi. Você tem que estudar. Então, assim, junta a competição. O cara não quer perder, porque ele é jogador de futebol. Mas, pra isso aqui, tem que estudar. Então, você aprende a estudar. Entendi. É bem interessante. Marcolino, quero agradecer a sua presença. Vamos fazer aqui uma saideira aqui. E aí, a gente parte. Pensei em Amazing Grace, irmão. Vamos fazer de orelha aqui. Vamos, quitão, quem sei mesmo. Pescoço de Amém. Amém.